Bom, pessoal, pediram para eu falar um pouco sobre como que funciona a atenção aos estudantes carentes que estudam em universidade pública. Eu não sei direitinho como que funciona isso, então eu vou falar, sim, aquilo que eu sei que existe. Aqui na Universidade Federal do Paraná, existe a Casa do Estudante. É um lugar onde você paga uma quantia por mês, e com essa quantia, eu não sei se é R$250 ou R$300 que você paga. Então você tem direito ao seu quarto, tem um lugar para lavar roupa, tem um amigo meu que mora lá. E daí você também tem um restaurante universitário onde você toma café da manhã, almoça e janta. E pelo que me parece, quando você mora nesse lugar, nessa casa do estudante, você tem direito a almoçar, a comer lá, de graça, nesse restaurante universitário. Então, para almoçar, jantar e tomar café da manhã, você não vai pagar nada. E para dormir lá, morar lá, você vai pagar essa quantia que tem por mês lá, que eu não sei direitinho quanto que é. Nem sei se paga. Talvez tem gente até que não paga isso. Então existe essa assessoria para os estudantes que não têm condições de pagar um lugar para morar. Eu não sei direito quanto custa, mas é uma quantia muito barata, vale muito a pena você morar lá, fica próximo à universidade, você não precisa pagar um ônibus, que já é uma grande vantagem. Mas para quem vai fazer medicina aqui na Federal, os dois primeiros anos você tem que ficar aí no centro politécnico. Então você tem que ficar pegando ônibus para ir e voltar. Daí eu não sei, eu acho que a Prefeitura de Curitiba dá uma ajuda que não paga passagem para as pessoas carentes. Então dá para conseguir isso. Livros você não precisa comprar, eu já lhe expliquei em outro vídeo. Você pega a biblioteca, tira xerox de algum amigo, alguma amiga. E no outro vídeo agora, eu vou falar sobre trabalho, se vale a pena trabalhar ou não, se tem tempo para trabalhar ou não. Então assim, esse vídeo é só para falar sobre essa ajuda que tem para os estudantes carentes. Existe essa ajuda, eu acho que toda a Universidade Federal tem essa ajuda. Você pode estar procurando isso daí, verificando isso aí na Universidade que você vai prestar. Então desde agora, se você quer prestar Unicamp, Unifesp, liga na Universidade, vê como que funciona isso daí. Se tem essa assessoria, essa ajuda para os estudantes. Se você pode pagar essa quantia que é cobrado para ficar, se é cobrado mesmo ou se é de graça. Então insiste, tem alguns amigos meus, alguns não. Tem um amigo meu que mora na casa do estudante aqui. Ele paga uma quantia muito baixa lá por mês e ele almoça o jantar, o almoço e o café da manhã é de graça. Que ele come lá no restaurante universitário. Então procurem ver isso daí, se vocês necessitam dessa ajuda. E galera, se vocês querem estudar e se vocês passarem na UFEDERAL, vocês vão estudar. De alguma forma ou de outra, você consegue um tipo de ajuda. Alguém vai te ajudar. Você arruma um lugar para você morar. Arruma um bico para você ajudar a pagar o lugar que você mora. De alguma forma ou outra, você consegue. O importante é você passar no vestibular. Então assim, espero que essa dúvida tenha sido respondida. E também existe o restaurante universitário. Então por exemplo, eu posso pagar um aluguel, só que eu não vou ter condição de comer bem. Não, mas aqui tem um restaurante universitário que eu pago R$1,30 para almoçar, você paga R$1,30 para jantar. E o café da manhã eu não sei quanto que custa, porque eu nunca tomei café da manhã lá. Assim, eu não gosto de ir num restaurante universitário, porque ela é muita fila, é muito cheio, é um tumulto assim. Então eu não gosto, é bandejão, a comida é gostosa, é uma comida boa, tem muita verdura, tem sobremesa, tem carne, tem arroz, tem arroz integral. Então a comidinha é boa assim, a única coisa ruim é a fila, dependendo do horário que você for, tem muita fila. Mas na compensação você paga só R$1,30 para almoçar, R$1,30 para o jantar. E o café da manhã eu não sei quanto que é, mas é uma quantia muito baixa assim também. Então assim, existe essa ajuda para vocês. Então quem quer estudar fora, pensar eu tenho que morar, existe, procura ver essa ajuda de vocês aí. Se tem ou não tem na universidade que vocês queiram. E o importante é passar no vestibular, depois que passar no vestibular vocês conseguem estudar. De uma forma ou de outra vocês vão conseguir. Um abraço!